Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eles vão estar falando do presente que eu vou ganhar, né, que era do tambor, aí eu vou ficar só escutando. É só isso, minha cena hoje. Isso vem pra esconder um fio indesejável, né, já que é um filme do século 19, fio telefônico e cabo elétrico não pode existir, né. Agora o Rec e o Mini Porsche vão ter que trazer um arbusto pra esconder, porque senão... Tropeiro, tropeiro, ação! É isso aí, jóia! Antes do cavalo parar, o cavalo do rapaz, você tem que parar a grua. Tô bom não, a grua balançou no começo e no final o Júnior tem que parar antes, Júnior. Tô parando a grua e tá fazendo isso, ó. Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa, ó. O que é? Eu tô fazendo movimento, antes de eu parar, essa outra burra, esses rumentos aqui tão debaixo da grua, mano. Já me atrapalha. Meu amor, é melhor ainda. Quer que pare antes? Para onde ele... quando ele chegar lá você já vai diminuindo. Pois é, mas quando ele tá chegando lá a burra ainda tá aqui debaixo, mano. Qual é o problema? Atrapalha o movimento, meu amigo. Se eu vier nesse movimento aqui, ó. Aí. O cara tá lá. Ah lá, eu vou parar bem aqui? Não. Vá, vá. Não, eu vou descendo, vou descendo, vou descendo, vou descendo, vou descendo. Vai. Vai. Não tá acontecendo, né? Você tá parando depois, né? Pior. Depois eu tô parando aí, ó. Sim, pois é. Vai lá, vai lá, vai lá. Os caras vão sair por aqui agora. Pois é, aliás, tá certo ali, daquele jeito que tá ali, ela tá de baixo aqui, ó. Vai lá, jóia, vai lá, jóia, vamo lá. Não tá certo não isso aí. Só botar o jumento no lugar. Puf. Ixi, deu umas troncadas ali na saída. Mas a gente já acorda aquele... É, já na entrada dele. E vai, Jair já tá parado, ele ainda tá andando lá. É, parou direitinho, foi de bola. Muita gente daqui de Fortaleza não sabe quem foi Bezerra de Menezes, quem foi Antônio Bezerra, né? Acham que são apenas bairros e ruas de Fortaleza. E é um filme muito bonito. E tô feliz em poder participar da minha contribuição como ator pra esse filme. E aí, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele... Aí entra o microfone. Mas aí o... Quando ele falar, o cara falar, o Roberto tem que tá olhando pra ele. O Roberto tá olhando na lâmpa pro cara, no cacete. Salve, doutor Antônio Bezerra. Salve, senhor Altino. O que traz a essas bandas? São várias encomendas de mantimento. É isso, né? Não, não. Esse aí foi ótimo. Alex! Oi? Fecha mais esse quadro. Tira aquele pé ali de quadro ali, vai. Não, mas aí tu não pega a voz dele. Vai! Lucas! Lucas! O Claudio vai te chamar, tu vai lá, tá? Pra receber o... Por aqui? Receber o presente. Por aqui, ó. Tu desce aqui, ó. E vem pra cá, tá certo? Atenção! Sorrindo, Lucas! Olhando pro teu pai! Vai, grua! Ação, Lucas! Vamos lá, liga de cabelo. A gente vai levar lá pros figurinos, depois vocês pegam de bola. Sai daqui, Claudio. Ele vai sair daqui. Mais. 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 Assim, ó. Mexendo um pouco na cabeça. Aí! É. 1.7, o cara tá a 10 metros de distância. Eu tenho foco de 1,31, que eu lança meu corpo, até 10 e de 10 a infinito. Pá! Aí a câmera vai ter que ir junto com o casal que tá indo aí. Pá! 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 Estamos, assim, numa faixa de vibração bem interessante. Todo mundo tá se... Tá bem comprometido dentro do trabalho. Eu, assim, tô muito feliz. Porque, pra mim, fazer o Bezerra é um presente. Um presente que veio de outras vibrações, de outras... Veio lá de cima. E eu tô tentando fazer o melhor. Dar o melhor de mim, assim, como se fosse o último trabalho, que tem que ser o mais perfeito, o mais bonito, como se fosse telas que eu estivesse pintando. Então, com muito cuidado, com muito carinho. Eu aceito o desafio. Mas gostaria também que o irmão trouxesse ao debate. Alguém que o materialismo tinha regenerado para o mundo. o que foi feito aqui, o que foi feito. Então, eu vou fazer a chave. A chave. Qual é a chave? Qual é a chave das frases? Lá em cima. Não tem problema, porque aí a gente tava assim, ah, sabe que todo mundo tá dentro do limite, tá vendo? Prepara aqui, Valdaíso. E ela vem. Exatamente, passando assim na cabeça de todo mundo. É, vem e vai subindo. Tem uma mandiga, pode matar você. É muito. Ele vai fazer a sua... O rapaz, né, pode ver hoje. Vem que a oficina me pega em hora boa. Eu vou tomar na água, toma ela. Ah, vai estar sentada também. Vai estar sentadinho, só pra contar. Tá ótimo. Eu botei o lencinho floridinho pra ficar mais clarinho. Isso aqui, ó, tá bom. Faz o seguinte, tira a calça. O que eu estou gostando mais é do figurino. Muito bom, assim, a moda dessa época. E assim, pra gente que faz teatro também, que a gente é um grupo de teatro daqui, de Guaraminanga, é emocionante, porque a gente vê todo o estilo de produção, maquiagem, figurino, né? Preparar toda a preparação antes da gravação. Assim, essa movimentação é bem bacana. A importância de Viserra de Menezes como ser humano, como humanista, como médico, como um cidadão comum. Ele foi de uma grandeza toda especial. E que Viserra de Menezes esteja sempre presente em todas essas manifestações. Porque Viserra de Menezes é sinônima de amor. Aí, dois anos depois, encontrou o português, de cara, assim, deu de cara com o português aí. Falou, pô, e aí, cadê o papagaio? Tá falando muito desse... Doutor, não fala não, mas presta atenção. E devo prevenir você que o materialismo já levantou extensa lista de médios fraudulentos. Dessa criatura extraordinária que é Viserra de Menezes. E que todos os outros seus amigos que estão nos planos superiores estejam também presentes e nos ajudando nesta missão. A missão de levar ao povo brasileiro, através da arte cinematográfica, toda essa experiência, essa vivência de Viserra de Menezes e de tantos outros espíritos ilustres, que imploramos nesse momento, que ilumine toda esta equipe técnica que se reuniu com o propósito de realizar esse filme. Aceitamos o desafio. Foram levados pela morte e foram enregelados na dor. Alex, cortou o Alex? Não, o horário de pico do Jóia é duas e meia, três horas da manhã. É justamente o horário que está todo mundo morto. E é um sonho pra gente ter uma pessoa, um ator famoso na cidade, a gente está esperando ver. E pra mim é um sonho. A última fala do Romário é que eu acho que está um excesso de grave. Você pode até puxar da metade pra cima, do médio pro agudo, inclusive. Pra você dar uma suspensão na voz também. Vai, vai, vai. É uma experiência desafiante, né? Porque eu sou de teatro, é tudo muito técnico aqui. E é tão lindo isso, cara, porque a gente repete 15, 20 vezes e você quer mais, tá entendendo? Porque é perfeição, né? Se não é perfeição. Volta olhando pro dinheiro. Vai, olha pra trás. De novo, de novo, de novo. Vai. Se você não aceitar agora, depois eu não vou ter como lhe pagar. Vai. Dinheiro. Pra ele. Hesitando. Vai. Vai. Está bem. O cinema exige técnicas diferentes, exige um ritmo bem diferente de repetições e ângulos diferentes. Então, é uma experiência nova, apesar de cênica também. E eu achei fantástico. É muito interessante. A cada repetição, apesar de cansativo, se torna mais apurada a interpretação. A cena fica mais coesa, mais redonda. Vem com o Armandinho, por favor. Vai, vem, irmã. Passando. Quem é o Adolfo? Ah, desculpa, é outra sempre. Sempre. Quem é o Adolfo? É uma senhora frita, né? Isso. Quem é o Adolfo? Uma senhora muito aflita. A sua filha está doente e precisa de cuidados urgentes. Eu vou atendê-la. 335, quarta. Ação. Fique com o Francisco. Eu vou ajudá-la. Corta, ok? Quarta. Eu acho que assim, pelo menos, você tem o espaço. Você está vendo o quadro lá, não funciona com a posição da casa. Silêncio agora, por favor, atenção. Som. Silêncio, som andando. Câmera. Oi, câmera. 33A, 1, quinta. Ação. Eu me imploro, senhor. Eu tenho medo de perdê-la ainda essa noite. Aguarde, por favor. Eu vou pegar meus instrumentos. O filho também não está bem. Eu me imploro, senhor. Boa. Ótimo, ótimo. Gente, Alexandra e Andréia, está saindo, e para a participação aqui, dá aplausos. O som desse filme está porrada. Como é que está o som? O Valdo, o Valdo Vereza já, primeiro take. São livros de referência dos casarões, dos barões do café, século XVII, século XVIII. Aí, para referência, para decupagem, esse livro, ele nos auxilia muito. Ou se consegue um móvel semelhante, igual, se não possível, um móvel semelhante. O caso dessa mesa, que é semelhante a essa, que vai ser a sala de estar da casa, o espelho, que é semelhante ao espelho com a parede. A cenografia, aí os produtores entram em campo, é o que a gente chama de produtor de arte. Nesse filme, nós temos duas produtoras que catalogaram peças, desde antiquário até peças de museu. Tem peça de antiquário, que é o caso dessa penteadeirinha, essa estantezinha, que acaba se transformando num móvel de sala de estar. Essa mesa veio de uma casa, de uma senhora, as casas das famílias tradicionais da região. Também foi recolhido muito objeto. Já tem uma vivência, né? Você percebe que já tem uso, para ficar mais real, não é tudo muito novinho. Está fechado? Ok, vai chegar mais um pouquinho, vá. Pode ir para lá. Isso. Só cuidado com aquela luz. Aí está bom, olha. Mais para cá, Yuri, para o meio, para o meio, para o meio. Isso. Vem mais, chegando mais, Yuri. Cai, cai, cai. Passa tudo direito, André. Ação. Senhores. Meu filho vai em breve, vai viajar, para concluir os seus estudos superiores no Rio de Janeiro. Olha, emenda aqui, ó. Talvez na volta, quando tiveres concluído, já nem me encontre vivo. Emenda. Deu a parada. Quero, pois, aproveitar este solene momento, para dizer-lhe... Mais raro, mais lento. Mais lento, tá? Vem mais aqui, assim, ó. Aqui, ó. Olha para cá. Olha para cá. Entendeu? Aqui, ó. Aqui é um lugar bom para você olhar. Entendeu? Aqui, ó. Né? Distribuir mais. Só vai nele. É, diminuir, mas assim, é, quando for ligar o pensamento, sai dele, né? Não fica nele, não é no discurso, mas vai o pensamento referente a ele, sai dele. Ok, gente? Vamos fazer mais um ensaio. Vamos fazer mais um ensaio. Aí, só esse tonzinho, tá? Tá, tá. Tá, tá. Olha para ele aqui. E olha para ele aí. Mas tu podia vir mais para cá, assim, ó, já que tá falseado. Aí. Olha, assim, a família tem uma certa vergonha. Tá. E puxa de novo, olha para ele. Tá. Tá certo? Depois dele, você pode voltar. Tá. Olhando, se emocionando. É, você pode ir sorrindo. Cuidado aí, para não bater em nada. Tá, mano. Tá, mano. Tá, mano. Eu quero ir, eu quero ir. É, mas eu quero ir mais para trás. Não, aí eu não tenho trilho. Eu vou com trilho. Mas como é que passa ali, esse braço ali, rapaz? Vai até a porta. Parece que deu ali a bitar o certo. Parece que tá na mão do Ivan, também, né? Descidando. É, pô, isso tá na primeira volta. Primeira volta. Primeira volta. E a... Ai, não, acabei de ajeitar agora. Quando você for olhar, ela já estava saindo. Você já estava saindo do quadro, entendeu? Então, assim, ó, ação. Quando você perceber que a câmera saiu, aí você já dá uma olhadinha para ela e depois já vira, entendeu? Ok. Vamos lá. Bateu no pirulão aí? Não, vai. Vai, vai, vai. Pô, peraí, 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 peraí. É. Devagar, devagar. Devagar. Percotou. Vai, Felícia. Eita. Hoje vai ser uma longa noite, vai ser pauleira. Vai sair daqui cinco horas da manhã. A gente teve a oportunidade de chegar ontem aqui e tá sendo muito legal, porque a gente tá tendo a oportunidade que é poder ver a coisa se formando, né? Desde o princípio, assim. É uma cena que eu acho que vai ser difícil, uma cena de exorcismo, né? O clima da casa, assim, uma coisa do antigo ano, meio assustadora também. Acho que vai ajudar na hora da cena mesmo. Acho que é distante, tá abandonada a casa, então tem que puxar. Tem que trabalhar com gerador, o pessoal tá lá embaixo com gerador, puxar um cabo distante, gerador não tem que fazer barulho. Tem todo um trabalho antes, teve que colocar uns repelentes de morcego, mas conservando a vida dos morcegos, só mesmo, pra afastar. A gente aprendeu que isso aí é alho macerado com pimenta do rei, né? Você coloca aí, o morcego não gosta muito dessa história de alho e pimenta do rei, aí dispara, não aparece não. A gente vai aprendendo a fazer filme, a gente aprende isso e outras coisas. A gente trabalha mais rosto, entendeu? A menina respondendo. Não, é bom ir e combina com a história que a gente vai fazer lá. O resto é tudo lá. Também poderia ser, né, ó, pux, cadê Arminio? Shhh, vou chamar. Aqui é. Entendeu? Peraí, vira esse pra cá. Isso, agora, agora. Põe aqui, ó. Vai, Alex. 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 Se você estivesse fazendo isso, era o momento que tu tava abaixado. Abaixado. Beleza, não deu pra aqui. Mas... Acho que você tá pegando muito já aqui, assim. Pediu pegar mais isso aqui, ó. Tu saia da parede e mostrava mais a sala toda, pra depois... Entendeu? Pra dar um pouquinho armandinho. Atenção. Ação. Atenção. Corta, foi. Ei, você passou ninguém pra cá. Tira. Tira. Silêncio! Ação! Onde está a Hermínia? Está na hora do terço e ela não deu a graça. Dois, três, vai, carrinho. Ação! A Hermínia, minha irmã. Vamos. Está na hora do terço. Vos pais já a chamam. Ninguém me diz o que fazer. Que o terço espere nas profundezas do inferno! Sai daqui! Sai daqui! Vai na autoridade, não perde o meio tom. Sai daqui! Ela estava começando aqui, aí tinha todo esse movimento para depois sair daqui lá. E ela vindo aqui, a gente tem ela aqui até fazer só o contraplano lá. Sai daqui! Sai daqui! Doze A, seis, cesta. Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Bom pra caramba! Corta! Foi muito cansativo. Mas foi bom. Foi bom. Foi uma experiência nossa. Foi valente, mano. Como se põe a panela? Foi um bicicleta. Foi um bicicleta. Foi um bicicleta. Qualquer um bicicleta, pode mudar o que é? Atenção, peraí. Silêncio, quando quiser. Ação! Corta! Atenção, peraí, só um minutinho, Roger. Um, dois, três. Ação! Atenção, peraí só um minutinho, Roger. Um, dois, três. Ação! Ok, show. Aí valeu tudo. Cena de exorcismo, cena tensa, né? Mas eu acho que a altura desse campeonato ele já foi de retro, pelo tanto que mandaram, né? Nunca tinha feito exorcismo, né? Primeira vez. Foi bom. Na realidade eu acho que o Joel Pimentel, a Thaís tá tranquilo, mas quem tá atuado é o Joel Pimentel. Ele não se aquieta com um único take, não. O cara tem que ir até o vigésimo take, até ficar na perfeição. Acho que tem uma entidade junto com ele aí, viu? Faz aqui, ó. Se botar um pouquinho aqui, a sombra já sumiu. Se botar aqui, ela vem. Botou aqui, ela já sumiu. Devagar, viu, Ivan? Só um minutinho. Vamos ver aqui a sombra. Vai, vai, a sombra. Vem devagarinho, ó. Tá bom. Atenção, Ivan. Atenção. Ação! A gente vê que tá sendo feito de uma maneira tão sóbria, assim, sem muito exagero, tá? E muito bonita a arte, tá? Show de bola, tá? Foi maravilhoso. Ação! Bom pra caramba, não foi, não? Um, dois, três, ação! Ótimo! Fazer o corredor? Ação! E aí? Atenção! Um, dois, três, ação! Bora aqui. Ela não tinha que tá suada, não? Fazer mais. Aqui tá. Você tem que virar mais pra câmera. É quase na câmera. Um, dois, três, ação! Vai! E aí, Glauber? E aí, Glauber? Sei lá. Foi! É... Olha o outro, mexe no outro. Mexe com ele de cabeça, deixa eu ver. Aí a gente fazia o quê? De noite. Vamos lá, bondes. A gente fazia esse plano aqui, porra. Fazia esses dois planos aqui. Vai, passa. Parece na cidade cenográfica. Olha lá pro outro lado. Olha isso aí. É um processo antigo ainda arcaico, não é uma forma de fazer efeito cinematográfico ainda. Uma explosão. A partir de uma caixinha que a arte tá fazendo, a gente vai... Esse fiozinho aqui, amarrado de um prego ao outro, fechando o curto entre o negativo e o positivo, a partir do momento do acionamento da interrupção, do interruptor. Aí vai criar uma explosão com pólvora embaixo disso e vai fazer o efeito de flash fotográfico do século passado. Quanto pólvora tu botou? Pólvora aí pra iluminar, pra... Peraí, vou botar a silvete aí. O processo aqui é o seguinte, ó. Curto-circuito controlado. É um fio com a tomada pra ligar a energia, com um disjuntor pra acionar aqui o filamentozinho de pólvora de 5 miliamperes nesses dois pregos com a pólvora granulada que vai fechar o cu. Aí é imitando um flash de fóton... De fóton antiga, fotografia antiga. É um flashback. Eu vou fazer a cena do parto hoje, vou gravar a cena do parto. Eu me preparei pra ela, assim, assistir vídeos, conversei com pessoas que tiveram parto natural, perguntei como foi. Porque eu espero... Eu acho que é uma cena difícil, mas mais do que difícil, eu acho que é uma cena que não dá pra você fazer a seco, não dá pra você chegar e fazer. Então também vou ter um momento de eu me preparar fisicamente, fazer um aquecimento pra que ela saia... Pelo que eu sei, o parto, nenhuma mulher tá num estado de lucidez completa, numa outra dimensão. E eu quero tentar dar isso, né? Entendeu? Ela aqui, ó. Ela aqui e ele aqui. Aqui você tem esse fundo e aqui você tem esse fundo. Isso é a mãe. Isso é a mãe. Eu tô vendo que essa mesa é um pouco grande, então eu vou fazer isso. Mas aí... Mas aí você encostar uma pessoa aqui, encostar outra pessoa aqui. Não, tudo bem. Aí você pode usar aquele formulário daquele ali. Câmera aí, Chico. Tá. Aí a mulher entra em quadro e entrega pra mulher. Calma, mas aí ele tá entregando aqui. Então ele não tá vindo pra cá. Vai. Obrigado, seu pai. Vai, bota. Vai falar você aí. Vou, bota. Vou, bota. Quanto vai você falar lá, melhor? Mais, bota. Mais pra trás. Aí, aí, aí. Voltar de novo. É diferente se morrer a frente aqui. É o cara aqui bem sacado. Aí ele vem pra cá. Entendeu? Olha o plano ali. Imagina se tornou uma pessoa bem aqui no canto de quadro. A gente sair com o carrinho aqui, mostrando os objetos aqui. É... Chegando lá nele. Ele vem aqui, fica de frente pra câmera, faz a receita e volta pra... Aí a ação acontece aqui. Perfeito. Sozinho. Eu gosto. Vai pra lá. Gira, gira. Aí, ele vem pra fazer a receita aqui. Saiu de lá, vem pra cá. Agora que ele vem, a câmera se desloca um pouquinho pra cá. E ela vem pra aí. Pode até fazer um travelezinho aqui e sair de algum objeto aqui, tá? Pode. E chegando lá. Ai, que calor. Ação. É? Mais, mais. A linguinha pra fora. Mais, 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 mais. Mais. Mais na... Pra cá, Lucas. Natura, sarate, metes, aurate. Curate. Curate. Metes, curate. Curate. E vamos repetir aqui. Natura, vocês natura. Sarate, vocês sarate, tá certo? Ação Você sabe se não diga essa frase? Não Natura, sarate, médicos, curate O médico trata, a natureza cura Repetindo Natura, cura, sarate, médicos, curate Agora a frase toda Médicos, sarate, natura, curate Bota, show de bola A pessoa aqui, ele aqui E a pessoa aqui, certo? Isso Já tem venda aqui Aí ela entrava em quadro aqui É isso Aqui geral, né? Aí ela entrava em quadro ali Tum Aí depois tinha um plano dela Dar uma olhada nela, né? Só tu ganha aí Esquenta Tá certo? A mãe vai entregar a receita Você vai olhar a receita E aí Já temos muitas dívidas Como eu estou dizendo Isso cai só por tudo Exatamente Aí a Nanda Retira a mãe, retira o anel E você Vai descortinar pra você entrar Tanto faz do lado dela Aqui, ó Aqui, ó Ok Entendeu? Só um minuto Não escondendo aqui, ó Tá legal Seis Marca o anel E termina nela Aqui Ação Foi, né, Glauber? Foi Show de bola Vamos fazer a entrada Do lado da menina Um plano na rapeta Com a revelação do Gatoni Aqui na frente Ó, é, ó É, ó É, ó Amém. Amém.